Toda noite você vem e se vai E deixa na minha boca o gosto de quero mais Bagunçar minha roupa, minha cama Se arrumar pra quê? Se tu vai voltar Sabe que já ganhou minha boca Enquanto o assunto você quer compartilhar Oh, minha cremosa, ai, ai, ai O que você tem de bandida, malanda, cê tem de gostosa Oh, minha cremosa, ai, ai, ai O que você tem de bandida, malanda, cê tem de gostosa Mas quando eu te amo, tu gosta, ai, 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 ai Quando eu te amo, tu gosta, ai, 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 ai Sublimina como uma guerra em tempos modernos Tão elegante como as roupas que usam no inverno Mas quando eu tô no tédio, ela é o melhor remédio Ó, estudado e o moleque cê ensina o édio Eu sou a Maria, ela é bem naval Ela curte as reis, eu curto o luar Mas nosso mapa astral fez nós dois igual Qualquer festa pra nós vira feste Bagunçar minha roupa, minha cama Se arruma pra quê, se tu vai voltar Sabe que já ganhou minha boca Enquanto a sua, cê quer compartilhar Oh, minha cremosa, ai, ai, ai O que você tem de bandida, malanda, cê tem de gostosa Oh, minha cremosa, ai, 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 ai O que você tem de bandida, malanda, cê tem de gostosa Mas quando eu te amo, tu gosta, ai, 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 ai Quando eu te amo, tu gosta, ai, 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 ai Pensamentos diferentes, alma semelhante Contato, pele, amor, amante Meu coração virou estante De fotos e pato Toque no amor não é toque É tato Cristo Plando Curt inteiri Valera A At 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 Legenda por Sônia Ruberti